Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Uma equipe da Operação Golfinho prendeu na noite da segunda-feira, 14 de janeiro, um jovem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas no loteamento Wolf, em Tapes. Conforme as informações da guarnição, diversas pessoas informaram que dois indivíduos de fora da cidade teriam se instalado e reativado um conhecido ponto de tráfico de drogas na quadra 7 do loteamento Wolf, conhecido como a Boca do Velho Jair. Durante o dia, esses dois indivíduos teriam ameaçado a vizinhança, alegando de que quem os denunciasse iriam morrer. Após o trabalho de campana, Leonardo foi preso em flagrante comercializando drogas. O outro indivíduo conseguiu fugir. Junto com Leonardo, foi apreendido um revólver de calibre restrito .357, 36 pedras de crack embaladas para venda, 4 buchas de cocaína, 7 munições, mais de R$ 460 em dinheiro e 2 celulares. O indivíduo foi encaminhado ao presidador de Camacuã na manhã desta terça-feira, onde permanecerá à disposição da Justiça. Música 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 Música